Ainda sobre o caso da mulher que foi agredida e queimada, ela sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus, né, em diversas partes do corpo e por isso segue internada. A suspeita é que o crime teria sido por motivo, teria sido cometido ali, motivado, por ciúmes. As polícias civil e militares estão à procura de uma mulher acusada de agredir, torturar e provocar queimaduras graves no corpo de Cláudia Pereira, de 41 anos. O fato aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, no conjunto Novo Amparo, na zona norte de Londrina. Segundo informações da polícia militar, o crime teria sido praticado pela ex-esposa do atual marido da vítima. A polícia foi acionada para atender uma ocorrência de madrugada, nessa madrugada, de uma mulher que teria sofrido uma lesão corporal grave. Foi acionado esse ativo SAMU, né, e foi constatado que ela teve queimaduras pelo corpo inteiro. Agora ela se encontra hospitalizada no Hospital Universitário, aqui de Londrina, e a situação está sendo averiguada agora pela delegacia. O crime pode ter cunho passional, devido a possíveis ciúmes da ex. O caso de saúde da vítima, a mulher identificada como Cláudia Pereira, é grave. Ela sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau em diversas partes do corpo e segue internada no Hospital Universitário. A principal suspeita do crime continua foragida. O caso agora fica sobre a responsabilidade da delegacia da mulher, que deve entender se foi ou não uma tentativa de feminicídio. A polícia militar, através do serviço reservado, tenta ainda chegar até o autor, a pessoa responsável, que feriu essa mulher desta forma. Pode ser um feminicídio, né, a delegacia da mulher está verificando a situação. Em decorrência da mulher que atiu fogo na vítima, ser a ex-mulher do atual marido dela. Ou seja, uma questão passional. Exatamente. Exatamente.